Música As inscrições para matrícula e para o procedimento de rematrícula dos estudantes da rede estadual de ensino estão abertas e vão até o dia 13 de setembro. Toda escola pública é posto de inscrição para alunos que estão vindo da rede privada. O Poupa Tempo também é posto de inscrição, abriu no dia 19 agora e vai até o dia 13 do 9. Está aberto para os anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, tanto para período integral quanto parcial. Sexto ao nono, ensino médio. Para a entrada no primeiro aninho, anos iniciais, é importante ter seis anos completos até 31 de março de 2025. O processo pode ser feito por meio da Secretaria Escolar Digital. Porém, a Secretaria salienta a importância do cadastro presencial. Na verdade, o processo de matrícula, de rematrícula, para quem está na rede estadual, é um processo automático. Ele tem o direito à continuidade. Se a escola dele não oferta continuidade, ele vai ser direcionado para uma escola em até 2 quilômetros do endereço residencial que está informado na plataforma do estado. É importante levar o comprovante de residência, porque é ele que vai direcionar a vaga para o aluno, através do endereço residencial do menor, e o comprovante do responsável e do menor também, RG dos dois. Caso o aluno tenha necessidade de transferência, o período para a solicitação é o mesmo da matrícula. Para quem está na rede estadual ou já foi direcionado para uma escola da rede estadual para 2025, ele pode procurar a escola de interesse neste momento, também no mesmo prazo, até o dia 13 do 9, e fazer uma intenção de transferência. As inscrições vão até o dia 13 de setembro e a confirmação da unidade escolar estará disponível para consulta nos postos do Poupa Tempo e na Secretaria Escolar Digital, na opção Consulta Pública, a partir do dia 2 de dezembro. No ato da inscrição, eles saem com o comprovante na mão, é direito da família, sai com esse comprovante, e ali na inscrição gera um URA para quem não tem e um link onde ele consegue acessar com a data de nascimento e URA a partir do dia 2 de dezembro, na plataforma da Secretaria Escolar Digital.